Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje a gente vai pra parte 2 do Dando Presentes para Inscritos aqui no Evakin Life. Então já se inscreve aí embaixo, deixa aquela curtidinha marota e por favor não esquece de ativar o sininho, porque às vezes o YouTube não notifica e o sininho ativado é muito importante para vocês receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu falei no meu vídeo de Gastando Avacoins que eu faria a parte 2 disso no vídeo especial do meu aniversário e estou fazendo agora. Novamente as pessoas selecionadas foram pessoas que estão jogando comigo, pessoas que vieram me adicionar sem interesse nenhum, porque teve tanta gente depois dos vídeos dos Avacoins que veio me adicionar tipo, Ai, só foda seus vídeos, me dá conjunto e depois veio falar que nem era inscrito, sabe? E eu fiquei, meu, calma aí, sabe? Eu não gosto desse tipo de coisa, eu não ligo de dar quando eu tenho, tem dia que eu não tenho, gente. E os vídeos eu gravo bem antes deles serem postados, então talvez quando o vídeo foi postado eu já não tenha mais nada e as pessoas vêm pedir do mesmo jeito. Mas essas pessoas selecionadas, elas são pessoas especiais que vieram jogar comigo sem interesse nenhum. E uma delas já me mandou um convite pra jogar, porque essa menina, ela manda convite pra mim toda vez. E ela sempre joga comigo. E eu já vou aceitar, já vou unir o último agradável, entendeu? Porque eu ia chamar ela, mas ela acabou me chamando. Estamos aqui no Parque Petkins, eu vou mandar um oi aqui. Cadê a minha vítima? Ela já veio se aproximar. Ó, ela tá com conjuntinho, hein, Milena? Eu mandei aquela ladanha de sempre de, tipo, tá curtindo o canal, porque eu quero também que vocês vejam que é uma pessoa que gosta bastante, sabe, gente? Ela me mandou quando ela me adicionou um monte de mensagens, tipo, ai, eu te amo. E eu acho isso tão fofo, sério, eu tenho vontade de chorar muito. E a Milena, ela tem um estilo mais ou menos parecido com o meu, como vocês estão vendo aqui. Você vai gravar mais vídeos de Evaquim, vamos, tô gravando com você agora, mas você ainda não sabe. Mandei um migué, mais um migué de que eu quero comprar pra mim, perguntando a cor favorita dela. Meu, eu, loiro, ela gosta, então é isso, amor. Loiro, eu vou falar, ok, vou trocar. E aí a gente vai dar o cabelo pra ela, né, gente? Cabelo loiro que ela quer, cabelo loiro que a senhora terá, amor. Esse aqui é bonito, hein? Será que ela tem esse Megan? Gostei desse, vamos ver se tem mais algum loiro aí, candidato. Ela tá usando um presinho assim, né? Olha, esse de trança, eu sei que bastante gente paga muito pau. Então eu acho que eu vou dar esse aqui pra ela. Presente, aresinho, item. Fecha os olhos, gasta os avocões, que é por uma boa causa. Ela deu oi, viu, gente? Menino educado, eu já mandei aquele presente pra agradecer o quarentinho de você por mim. Porque as pessoas nesse canal são muito fofas comigo e eu gosto bastante de gente que vem jogar comigo sem interesse. E agora que eu tô falando isso no vídeo, é capaz de ver mais gente ainda jogar comigo por interesse, né? Porém, entretanto, eu tô bem de boa com isso. Eu sei, gente. A gente sabe. Tipo, dá pra saber mesmo. E eu realmente espero que a Melena goste. Eu vou até perguntar, né, porque eu não sei se é muito o estilo dela. Ai, gente, ela já colocou o cabelo. Olha que menina mais lindinha. Olha, 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 olha. Ficou muito bom nela. Muito bom, muito bom, muito bom. Ficou linda, mano. Um beijo pra Melena. Muito obrigada por participar desse vídeo. E agora vamos pra nossa próxima bichinha, que também está online. É o Dioguinho. Eu vou seguir ele. Eu só espero que ele não esteja em uma casa privada. E que eu seja expulsa da casa, né? A casa privada, sim. Que a pessoa não quer que você entre no caso, né? Porque se for privada, eu não consigo nem entrar, mas tudo bom. Ah, ele está no parque, gente. Olha esse moleque. Já vou mandar um oi aqui. Gente, esse menino, ele foi muito legal comigo. Ele acompanha a série da Estela. E ele me deu uma sugestão muito legal pro reality novo que a gente está fazendo aqui no canal. Que foi de colocar a Vanessa e a Estela no reality. Eu achei sensacional essa ideia. Eu vou agradecer ele. Pra quem não sabe do que eu estou falando, esse reality é o diferença com esses sims que a gente tem aqui no canal. E é dentro do The Sims 4. Eu tive uma série de The Sims 4 de Roma Fama com a Estela. E ele deu a ideia de colocar a Estela e a Vanessa. Porque a Estela e a Vanessa namoravam no começo da série. Mas elas terminaram. Então ele falou, por que você não põe as duas na casa? E eu fiquei, migo. É isso que eu vou fazer com certeza. E agora eu tenho que dar um presente pra ele. Que eu até já escolhi. Porque, gente, ele gosta muito de rosa. Muito de rosa. Ele é muito bafônico. Ai, meus itens não. Tô louca. E eu achei uma jaqueta aqui. Que ela é meio fluorescente, assim. Não é um fluorescente. Eu não lembro o nome disso, meu. Como que é o nome disso? Eu não lembro o nome dessa estampa. E eu acho que eu vou dar pra ele essa jaqueta. Ou a camiseta rosa amarradinha. Deixa eu ver aqui se eu acho só mais alguma coisa. Eu achei aquela jaqueta muito linda. Mas agora eu não sei se ele vai usar uma jaqueta daquela. Porque ele tá usando uma blusa bem mais justinha. Gente, olha que fofo. Impossível ficarem ridículas. A Estela e a Vanessa realmente, gente. Pra quem assistiu a série, elas eram maravilhosas. Ainda mais estando nas suas mãos, assim. Eu me sinto muito mimada. Ele tá com uma blusinha que é muito justinha. Então eu não sei se aquela lá vai combinar muito com ele. Aí eu tava... Ai, meu Deus. Por que que eu fico clicando nos meus itens? Eu tava vendo aqui essa camiseta nova. Ela é um coletinho rosa. Que eu achei que combina com ele, talvez. Vamos ver. Conjunto eu acho muito difícil, gente. Cabelo é uma coisa muito pessoal. Olha, se eu pudesse dar... Mas eu acho que ele já comprou esse terno. O que que eu vou dar pra esse moleque? Meu Deus do céu. Eu tô muito confusa. Gente, eu vou dar essa jaqueta mesmo. Porque eu achei ela diva. E eu acho que ele vai gostar. Se ele não gostar, aí eu já não sei. Migo, desculpa se você não usar e não for o seu estilo. Mas eu achei essa cor maravilhosa. Eu vou dar esse presentinho pra ele. E eu espero realmente que ele use. Ai, gente, ele me vestiu. Olha, tem até uns shortinhos combinando. Ai, meu Deus. Muito obrigada, mano. Tu fica muito emocionada. Eu falo muito, mano, quando eu tô emocionada. Gira aqui de São Paulo, né, gente? Gente. Ai, meu. Muito obrigada por ser esse amorzinho de pessoa. Pode dar sugestão pra série, gente. Acompanha a série de The Sims 4. Que elas são muito, 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 muito boas. Ai, que boa, mano. Eu fico muito feliz. Gente, que pessoa fofa, meu. Sério. Todos vocês, na verdade. É que esse vídeo, eu seleciono sempre quatro pessoas. Mas, gente, relaxa. Se você não participou ainda, vai ter parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Parte milhão, como eu disse no primeiro vídeo dessa série. E eu realmente espero que todos vocês participem. Então não me esquece de me adicionar lá. Mas sejam honestos comigo, tá? Ai, depois eu te dou umas dicas a mais. Pode dar. Pode dar a sugestão da série. Se vocês quiserem também, deem sugestões pra séries aqui do canal. Que eu sempre leio todas. Nosso terceiro vídeo pra Taom é a Pupi Fofita. E ela já me mandou um monte de mensagem. Ela jogou comigo. Então vamos mandar aquele papo, né? Falei que eu tô pensando em gravar a Vaquinha hoje. Ela já mandou o meu Deus, quero muito. Eu acho que eu vou dar um cabelo loiro pra ela. Porque a foto do perfil dela tá com cabelo loiro. E ela tá usando um cabelo loiro. Então vamos ver se... Eu não vou dar um igual que eu dei pra menina. Mas vai ser um cabelo loiro também. Eu quero ver aqui. Os que eu tenho também são bem legais. Eu gosto bastante dos cabelos loiros que eu tenho. A gente podia dar o Isabel pra ela, né? Esse Isabel é maravilhoso. Então vamos aqui dar o Isabel pra Pupi. E eu já vou falar pra ela que ela já tá no vídeo. Gente, ela já tava indo pra escola. Olha a preocupação da menina de que podia aparecer no vídeo. Eu acho isso muito fofo da parte de vocês. Gente, olha que fofo. Obrigada, amo você. Eu amo todos vocês também, meus inscritinhos. E agora a gente vai pra próxima vítima que eu acho que ela tá online também. A próxima vítima é a Sarah. Ela também tem canal aqui no YouTube. Ela sempre comenta os vídeos. Ela joga comigo todo dia, praticamente. Já vou mandar aquela no privado, né, gente? E a Sarah, assim, como eu jogo bastante com ela, eu sei mais ou menos o estilo do que ela quer, sabe? Aí ela já já vai pra escola também. Eu mandei aqui. Me fala o que tu tá achando do canal enquanto eu acho alguma coisa na loja pra ela. Ela tem o estilo mais ou menos igual, meu. Então eu acho que eu posso comprar alguma das coisas que eu tenho. Podia dar cabelo pra ela também, né? Como ela tem o estilo mais ou menos igual ao meu, eu vou dar esse vestidinho pra ela. Porque eu acho que vai fazer sentido. Só que o nome dela tem aquelas coisinhas em cima, né? Então já vou dar o vestido pra ela. Pra ela já ficar feliz. Como ela tem que ir pra escola, coitadinha, desculpa te atrapalhar. Maravilhosos os vídeos bem editados, gameplays e séries maravilhosas. Gente, ela acompanha os vídeos de The Sims 4. Obrigada pelo presente. Ai, gente, que fofo. E ela tem que ir pra escola. E ela tá conversando comigo. Vai se arrumar, meninas? Se não se quiser, atrasa, tem que estudar, hein, gente? Todos vocês que me assistem, estudem. Eu já terminei o ensino médio, graças ao bom Jesus Cristo. Eu sei que é complicado, mas termina, viu, gente? Acaba, passa muito rápido. E realmente, assim, estudem pra fazer esse país melhor. Porque só com educação a gente vai conseguir consertar as coisas. E, novamente, se você não participou, não fica triste. Que você participa do próximo vídeo que eu for gravar com certeza, tá, gente? Eu tô escolhendo meio nas escondidas. Então não adianta vir pedir pra mim, tá? Eu tenho que partir de mim isso. Porque eu sei quem me acompanha de verdade. E eu sei quem tá nesse jogo me adicionando só pra pedir as coisas. É basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, não fique triste. Participa do próximo, tá bom? Um beijão. Adoro vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.